E aí pessoal e a geração que subiu e não vingou, o que fazer, o que pensar a partir de agora sobre isso? Temos sim preocupação e muito assunto pra falar. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Não sei antes, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de 4 mil reais de renda extra por mês com investimento de 67 reais. Entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Vocês sabem, este espaço valorizou muito as categorias de base, pediu por jogadores que lá estiveram, que chegaram e não vingaram. Um número muito grande, é verdade. E a gente vai falar sobre eles. Por que a gente vai falar neste momento sobre eles? Porque Luiz Felipe Scolari abraçou o grupo de jogadores. Ele tá diminuindo, é verdade. O número de trabalho, o Grêmio trabalhava com 40. Vai aos poucos diminuindo. Alguns já desceram, que nós temos que falar. Mas sobretudo pra gente aprender a lidar com organização em categoria de base. Eu vou citar aqui cinco nomes, seis na verdade. Um pra ser exemplo pros outros. Pedro Lucas, Guia Azevedo, Guilherme Guedes, Jonathan Robert, Elias e por fim, Rildo. Por que eu quero colocar isso pra vocês? Porque todos esses nomes são falados há algum tempo. Desde a base, pedindo pra subir, pra não liberar outros espaços pra que eles tivessem mais minutos. Pra a partir daí a gente ver um Grêmio com força na base e também com capacidade ali na frente, de venda e fazer caixa com o talento dos seus jogadores, criados em casa. O que aconteceu com eles? O Grêmio precisa fazer uma autocrítica pra entender como foi ruim a organização do Departamento de Futebol no último ano. Porque tu começa a jogar fora talentos muito expressivos como esses. Pedro Lucas, jogador campeão mundial sobre 17. Guia Azevedo, tido em altíssima conta. Guilherme Guedes, há muito se pede. Jonathan Robert já virou por cruzeiro, já virou pela Europa lá com o time de Portugal, chegou no Grêmio e vive péssimo momento agora. Elias, da mesma maneira, sempre referência nas categorias de base, fez uma grande taça São Paulo, há pouco voltou pra transição e não tá bem. E por fim, Rildo, que também subiu, mas esse voltou antes. E tá num estágio diferente. Eu diria, completamente diferente. Quando se trabalha em categoria de base, é preciso tentar criar alguns suportes. Quando esses meninos sobem, eles têm que ter porquê. E eles têm que ter, sim, uma estratégia de aproveitamento. Subir e ficar lá, ontem, por exemplo, no jogo do Bahia, Lucas Araújo estava lá. Já não tem vínculo com o Grêmio. Por que o Lucas Araújo estava lá? Foi outro jogador que chegou no Grêmio. Subiu, não jogou, ninguém deu bola. Ficou um ano lá, jogou uma partida pelo Grêmio, foi embora. E esses meninos aqui, da mesma maneira, acabaram subindo por subir, ou por pressão, ou por alguma coisa. Eu peguei aqui e anotei uma relação disso pra gente poder discutir. Por exemplo, o Pedro Lucas estreou no profissional em 3 de março, aquele 4x1 contra o Brasil de Pelotas. Foi relacionado 12 jogos, saiu jogando três partidas. Três partidas apenas. E hoje já está com problemas. Não está conseguindo ter rendimento nem mesmo nos treinamentos. O que a gente sabe que desmancha. Guilherme Guedes, por exemplo, ele chegou a jogar aquele grenal lá em Caxias, na volta da pandemia. Aí em agosto ele sofreu uma lesão muscular séria. Até hoje ele não conseguiu voltar no mesmo nível. também ontem no treinamento. Não foi bem. Não foi bem. Ficou muito tempo ali, sem conseguir ser utilizado numa época fundamental pra ser utilizado. Elias estreou no profissional 31 de março no empate contra o São Luís de Juiz. Vocês vão lembrar. Foi relacionado em 11 jogos. Um como titular. Último jogo do profissional, naquele jogo lá que ele machucou o tornozelo, controlar e cuidar. Jogador que a gente tem toda a expectativa. Mas não. Já Guias Evedo, por exemplo, desde o ano passado no profissional, foi relacionado pra 20 jogos, começou jogando 8 deles em praticamente um ano e meio. Um ano e meio. O Grêmio acabou criando uma forma que não é correta no tratamento desses jogadores. E isso tá, neste momento, cobrando um preço caro para os jogadores. Jonathan Robert, da mesma maneira, entrou no meio do burburim que tava ali com o Thiago Nunes, fez uma partida mais ou menos, conseguiu, mas o Grêmio sem resultados. E hoje tá completamente colocado de lado. O Grêmio tendo que criar praticamente um departamento pra salvar uma geração. Salvar uma geração. Exatamente por essa falta de critério e essa falta de organização e de entendimento de que jogadores que sobem precisam ter tratamento um pouco diferenciado. Eu sou um entusiasta de categoria de base, vocês sabem bem disso, eu sou preocupado com isso, e fiquei impressionado com um número tão grande de jogadores que acabaram não vingando. Porque é normal isso, tá? Quando sobem os jogadores, nem todos vão jogar. A gente sabe disso. Só que quando tu tem uma rotina e organização pra levar pra cima esses jogadores, tu tem que recebê-los dessa maneira. A diferença agora com relação ao trabalho passado é que existe, eu falei no último vídeo, é só olhar, existe uma integração da transição com o profissional que vai dar um ambiente melhor pra esses jogadores. Mas esses aqui já bateram no ambiente ruim. E agora perderam o espaço e o Grêmio vai ter que fazer todo um trabalho pra tentar recuperar. E essa recuperação talvez seja lá na transição, não no profissional. E aí eu pego o exemplo do jogador que foi foi rechaçado rápido que foi o Rildo. O melhor jogador da transição no momento é o Rildo. Por quê? Tem porquê. Porque o Grêmio subiu do jeito que subiu, ele jogou, acho que o Camargo do ano passado, aí o Grêmio descartou, no caso o Renato e o trabalho daquela comissão técnica, ele voltou pra transição praticamente morto. Voltou a trabalhar, chegou a estar até com um percentual de gordura muito acima. Voltou a trabalhar, voltou a apresentar evolução, o Grêmio abraçou ele na transição, ele começou a subir e tá em franca evolução. Vai subir esse ano? Não deve subir mais esse ano. Por quê? Porque a hora é de preparar mesmo. Mesmo. Entendendo isso. E talvez seja a solução pra Pedro Lucas, Guia Azevedo, Guilherme Guedes, Jonathan Robert e Elias. Imaginem vocês, isso aqui eu tô falando há um ano e meio. Um ano e meio. O Grêmio não tem o direito de botar fora esses atletas. De descartar esses atletas. Porque o Grêmio tá pegando uma conta que o Grêmio criou. Se esses atletas estão tendo o problema que estão tendo hoje, é exatamente por esse, essa distância entre a transição e o profissional que não permitiu que eles tivessem o mesmo ritmo. Porque a gente sabe, vamos pegar o exemplo agora, um jogador que tá integrado ao time principal hoje, ele não tem tempo pra treinar. Ele vai jogar, ele vai concentrar, ele vai jogar, ele vai concentrar, ele vai jogar, vai ter um treino por semana. Aí tu imagina tu fazer isso, tu aplicar isso, sem jogar pra um menino com 19 anos. Faltou esse entendimento, faltou essa adaptação e agora o Grêmio tá pagando caro. Eu peguei cinco nomes aqui. Eu nem fui muito a fundo. porque se a gente for um pouquinho mais abrangente, a gente vai ver. E aí eu peguei o exemplo do Rildo na transição exatamente pra exemplificar pra vocês a relação entre os jogadores que perderam rendimento e correm o risco de serem descartados. Por exemplo, o Elias já voltou pra base. Voltou lá pra transição. E aí é mais difícil de arrumar. E agora, colocando o exemplo do Rildo que voltou antes, que foi descartado antes. e agora conseguiu, graças a essas obras do destino, um espaço e também a cabeça, a inteligência dele pra entender, ó, eu vou ter que dar dois passos pra trás pra tentar voltar. Às vezes, um menino desses, o ideal é chegar no profissional. Chegou no profissional, não joga mais. É o contrário. Esse momento, entre 18 e 21 anos, ou trabalha muito ou não vinga. e eu tenho medo que o Grêmio possa botar fora cinco jogadores, não todos, mas parte deles, exatamente por essa forma de conduzir. Não é no discurso e não é no papel. Futebol é trabalho. Dizer que usa a categoria de base ou dizer que o projeto é esse sem ir pra dentro e entender as evoluções de cada um é a mesma coisa que não fazer. É a mesma coisa. E o Grêmio pagou esse preço e agora Luiz Felipe Scolari vai tentar arrumar. Exatamente trazendo a transição pra dentro e fazendo com que esses jogadores voltem a atuar. Não esperem nenhum desses cinco agora jogando. Não esperem. Porque esses aqui a gente precisa ter mais tempo e mais paciência. Precisam voltar, precisam jogar, 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 jogar. Ganhar confiança, ganhar o ritmo e a partir daí recuperar o seu espaço lá no profissional que é o que a gente deseja e torce. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.